Música E as majestosas montanhas ao longe Se recebem contra mim Involentes por nós Até parecem de volta no céu Agora eu tô filmando aqui Um dia desse eu fiz um vídeo Com a câmera Testando a câmera E mostrando essa entradinha aqui Que em breve eu estaria fazendo com o micro-ônibus E hoje estou fazendo exatamente isso Fazendo esse trecho aqui com o micro-ônibus Aqui no zoológico É claro Esse vídeo você vai ver aqui Mais aqui, olha lá, exclusivo ônibus de turismo Claro que o meu não é de turismo Não, não é por enquanto Não é nesse caso aqui Ai Não é aqui, né? Nesse lugar, por enquanto Mas eu vou fazer um vídeo com o drone O zoológico Lá embaixo Tá o outro estacionamento Beleza? Então é o seguinte Eu vou Fazer umas imagens com o drone Hoje tá meio nublado Agora pouquinho Tinha sol Mas hoje Vai ser assim com o tempo aí Com a cara feia Se eu conseguir Daqui eu tô vendo um jacu Lá no meio do mar Mas você não vai conseguir ver Se eu conseguir fazer umas imagens bacanas com o drone Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então tá Até mais Então é isso aí pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Imagens aéreas feitas do drone Aqui do zoológico Lá você tá vendo o estacionamento lá de baixo Aqui eu vou mostrar pra vocês O percurso que eu acabei de fazer Do micro-ônibus Aqui eu tô fazendo com o drone, né? Bem bacana aqui Eu lembro que eu fiz um tempo desse Dizendo que eu ia passar por aqui Com o micro-ônibus E pra minha felicidade É claro Acabei de fazer isso E lá está o micro-ônibus Paradinho ali Lindo, maravilhoso E em breve será a minha casa Eu e a patroa e as crianças Estaremos entrando ali E pegando o trecho Vai se transformar num lindo motorhome Lindo, lindo eu não sei Porque isso depende de dinheiro E a não ser que eu acerte na loteria Eu acho que isso vai ser bem difícil Mais confortável e aconchegante vai ser Nem que seja uma cama E umas cadeiras ali dentro Vai ter e nós vamos pegar a estrada Então tá aí Isso aqui é vista aérea Do zoológico de Curitiba Lá está Um lago bem enorme Como é que fica ali Lá por dentro é lindo aquilo ali Ao longe lá Você vê os veículos passando Contorno sul Lá está o estacionamento Lá Ao fundo ali Tem umas chacras ali Bacana Ali a estradinha A chegada Ao zoológico Ali essa área toda Ali dentro Tem animais ali Para dentro Esparramado Lá de novo O lago E lá de novo O estacionamento Bacana Uma aproximadinha E agora Vamos lá Para o outro estacionamento Para mostrar Uma imagem Feita lá de baixo Lá Para vocês Bacana Momento Meu Deus Olha só Um cachorro Sempre tem a parte Triste As pessoas Sempre abandonam Animais Aqui Ali está O herdeiro Herdeiro Não sei de que A gente não tem nada Lá está O luzinho De novo Lá está A herdeira Filhota E ali está O produto Que eu vendo Aqui no zoológico E como você viu Estacionamento vazio Porque o zoológico Está fechado E não tem Para quem vender Infelizmente Por causa Da pandemia A situação Está assim Mas se tudo correr Bem em breve Vai melhorar Ali está Esse lago Que eu falei Lá por dentro É muito bonito É um passeio Muito bacana Só que infelizmente Não Está podendo ser feito Aliás Está sim Essa semana Está funcionando Esse sistema De drive Thru Drive Thru 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 Você entendeu E aí as pessoas Entram de carro Tem um número Limitado de carro Tipo um safari Sabe E aí São quatro períodos Por dia O número limitado De veículo Você pode cadastrar Seu veículo E vir para o zoológico Não sei até quando Mas está funcionando Então é isso Fica aí as imagens Do zoológico de Curitiba Imagens aéreas Do zoológico de Curitiba Divirta-se E até o próximo Até o que é mais Tchau E as majestosas Multanhas Só longe Se recebido Pra mim Incolentes Do zoológico Até parecem Fora do céu